Olá, eu me chamo Icaro, sou co-fundado da Hot Marketing e também parceiro do Grupo Estúdio. Eu venho aqui dar o meu depoimento. Inicialmente eu procurei o Grupo Estúdio para ampliar os serviços de marketing digital da minha agência digital e recebi mais do que isso, recebi a oportunidade de ter capacitação, treinamento com os melhores especialistas em marketing digital e growth hack. Isso fez com que ambos os negócios cresçam de forma sustentável e paralelo a isso também eu posso dizer que a gente tem uma abertura bastante para discutir os projetos, discutir os produtos de uma forma em que nós nos sintamos parte desse negócio, parte desse projeto. Então, recomendo bastante a você que queira conhecer mais sobre a Estúdio Grow Marketing.